A próxima música é a título do nosso segundo álbum The Skull Collectors A próxima música é a título do nosso canal A mental, he's no chance of hands Play, ease and fire Free and now, free and now You can be just like a chorus Just listen to my call Enjoy me now in this new ride I would have held my knees in this world Wanted to be the guy in the room And the aliens are gone The sky is gone The sky is gone The sky is gone The Skull Collectors What is that? The Skull Collectors What is that? What is that? Let me recall the night Skull Collectors Can't you? I'm free to be the guy 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 What? Oh my god Oh my god Yeah Yeah Oh my god Não dê meu amigo, agora é a última chance de vocês de participar do show do Hibri essa noite. Eu tenho certeza que ninguém vai me deixar na mão aí. Eu tenho certeza que ninguém vai me deixar na mão aí. Eu tenho certeza que ninguém vai me deixar na mão aí. E aí Eu tenho certeza que ninguém vai me deixar na mão aí. Eu tenho certeza que ninguém vai me deixar na mão aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.